Seu, céu, céu... Ponte, 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 ponte... Nosso ponte tava pesado, tudo firme na ocasião Só tinha moleque insano, todos fortemente, prontos pra missão As bandida veio de pé reto, muita calma tem que ser correto Tem vários aí que aguentando, andando de boa, pagando de sério Eu sou, e tem que respeitar Eu sou, eu sou, favela e nunca vou mudar Eu sou, um combatente leal Eu sou, eu sou, amor de mãe não há igual Ronda colô acima de tudo, a melhor pessoa desse mundo Que me ama, me ajuda, me aceita mesmo O maconheiro também vagabundo Só patiou, abaixo a cabeça Fico quieto e não tem conversa Minha rainha só tem um defeito, mesmo desse jeito ela não é perna Eu sou, e tem que respeitar Eu sou, eu sou, favela e nunca vou mudar Eu sou, um combatente leal Eu sou, eu sou, amor de mãe não há igual Minha fiel é que manda em casa, é minha dona, isso eu aceito Mas na rua é vários pedidos e ela de boa mantendo respeito Cão de raça, moleque insano, envolvente, inteligente Mas se ela quiser dar mancada, trair, ela morre, pensa, pede o dente Eu sou, e tem que respeitar Eu sou, eu sou, favela e nunca vou mudar Eu sou, um combatente leal Eu sou, eu sou, amor de mãe não há igual Fui humilde amigo de todos, só o whisky lá no camarote Mas aí aprendi a dar não, porque cê bom demais, você sempre se pode Tô de boa, não fico naquela, não vai ter outro Nelson Mandela Plantio bem não importa quem, seja mais além dentro da tua favela Eu sou, eu sou, e tem que respeitar Eu sou, eu sou, favela e nunca vou mudar Eu sou, combatente leal Eu sou, eu sou, amor de mãe não há igual Há igual, há igual, há igual Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro O site que é um o site que é um 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 site que é